A loja tá bombando, gente. O Michelon tá atendendo, vou gravar sozinho e te dar ofertas. Anota aí esse primeiro Honda Fit. Gente, 1.0, 1.5, desculpa, 2010 completo. Você vai dar uma entrada, mais 48 parcelinhas de 720 reais. Ah, mas conta essa entrada, é 10 mil reais de entrada, parcelinha de 720 ou 29.900 reais à vista. Tá, um show de carro. Agora, um Polo Prata, vocês estão vendo, ele é 2003, 2.0, ele é completo. Vai dar 3 mil de entrada, 48 parcelinhas de 550 reais, gente. Tá fácil. Agora, não tem entrada, não tem problema. Focus 2009, 2.0, completo, zero de entrada, 48 parcelinhas de 699 ou 19.900 à vista. É pelo mesmo preço, um Peugeot 2012, único dono, 1.4, flex, completo, 19.900 à vista. O zero de entrada, parcelinhas de 699. Onde fica? Rio das Pedras, 344. Telefone 3375 4072 ou WhatsApp do Marcelão, que é 97407 1315. Michelon tem sobrenome. É aqui na Rio das Pedras. É aqui na Rio das Pedras.